Fiz uma pavaceira, caia indignado, eu caio pra trás Mas o mal dizia, mas tem uma atrás Um som de guitarra vindo da escuridão Era o John Wayne que tocava no caixão Tô do outro lado encostado numa crise Dizia Danny Joppa, agora eu vou tocar um blues Yeah, toque de quem quiser Eu disse, yeah, mas eu não pedi quem quiser Mas hoje tive um sonho muito esquisito Fui pra cemitério, encontrei com o Raul Zeta Senta no meu túmulo, tô com os caras sopa E a galerada, ficaram bem louca Me deu uma perdeira e entra em choca Pareceu o Elvis, disse, eu sou o rei do rock No meu cemitério, foi a nascenteira Lá do lado do bairro, fez uma pavaceira E indignado, eu caio pra trás Mas o Raul dizia, mas tem uma atrás Um som de guitarra vindo da escuridão Era o John Wayne que tocava no caixão Morre o rock do outro lado encostado numa crise Dizia Danny Joppa, agora eu vou cantar um blues Yeah, toque de quem quiser Eu disse, yeah, obrigado De quem quiser, obrigado E quando ia saindo já era quase de manhã Aí foi chegando o José Rico Obrigado